Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Genshinzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre o prólogo de Mondstadt. Então, sem mais delongas, fica confortável aí e vamos comigo nessa. Solta a vinheta! O prólogo de Mondstadt é dividido em três atos. Então, pra esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou fazer três vídeos. Cada vídeo falando sobre um ato. Então, hoje, vamos começar a falar sobre o ato 1. Antes de tudo, eu quero dizer aqui pra vocês que pra facilitar o seu entendimento, eu vou considerar o Éther como o protagonista aqui, tá certo? Então, vamos começar. No ato 1 do prólogo de Mondstadt, nós vemos brevemente uma Custicine dos gêmeos chegando em Teivate. E logo depois, nós vamos enfrentar a deusa desconhecida e aí que a Lumine é capturada e o Éther também. A Lumine, nós não sabemos pra onde ela foi, mas o Éther, nós sabemos que ele foi pra Teivate, né? E ele fica sem os seus poderes, porque a deusa meio que selou eles. Existe uma certa diferença temporal aqui. Por quê? Porque na primeira Custicine que a gente vê, os gêmeos chegam em Teivate, só que quando eles caem nessa terra, o Éther, ele fica desacordado. Enquanto a Lumine, ela acorda primeiro e fica viajando ali, visitando as nações. Ela conhece Caerian também e só depois que ela acorda o Éther e ela convence ele, né? Pra ele sair daquela terra justamente pelo que aconteceu com Caerian, com a destruição ali de Caerian. E é aí que quando eles vão tentar sair, a deusa não permite que eles façam isso. A deusa, então, prende os viajantes em Teivate e ele fica cerca de mais ou menos 500 anos ali desacordado. Um tempo depois, o Éther acorda e ele conhece a Paimon, né? Encontra ela, salva ela de um afogamento e ela decide ajudá-lo como sua guia. De início, ela sugere que o Éther entre em contato com o Sete para saber o paradeiro da sua irmã. Os dois, então, vão até Mondstadt, que é a nação da liberdade, que adora o Arconte Anemon. Em caminho para a cidade, eles encontram uma estátua do Sete, que de acordo com a Paimon, essas estátuas são estátuas espalhadas pela terra como um símbolo de proteção a este mundo. Então, pelo que eu consigo entender, né? Pelo que eu consigo entender ali, pelo que a Paimon falou, as estátuas servem meio que para proteger Teivate. Isso faz até sentido, se você pensar melhor, porque em capítulos posteriores, a Ordem do Abismo, ela tenta tirar as estátuas, né? E tirando as estátuas, teoricamente, eles estão tirando a proteção também daquele lugar. Enfim, faz até um pouco de sentido isso, sabendo essa informação agora. Então, o Éther chega perto ali da estátua do Arconte Anemon. E ele ressoa com ela e adquire o poder Anemon, o poder dos ventos. Nessa hora, a Paimon fala um pouquinho ali sobre os elementos, fala como o Traveler deveria usar ali o elemento. E um tempo se passa, e aí que nós vemos um imenso dragão voando ali, indo em direção à floresta. Esse dragão é o Dvalon. A jornada, então, prossegue. O Éther encontra esse dragão ao lado de um misterioso garoto, que é o Vente. E por conta da presença dele, do viajante, o dragão fica meio ali que incomodado e desaparece junto com o Bardo. Deixando apenas um cristal estranho ali para trás. O viajante, então, continua sua viagem até a cidade de Mondstadt. E é aí que ele encontra a abatedora dos Cavaleiros de Favonius, a Ember. Que se oferece para levá-los até a cidade, mas só depois que ela tomasse conta ali, destruísse um acampamento de Hillishus. Ele, então, ajuda a Ember a destruir esse acampamento e fica sabendo que aquilo não era muito comum. Hillishus construindo bases próximas à cidade. Destruindo esse acampamento, a Ember leva todo mundo, o Éther e a Paimon, até a Cidade da Liberdade, até Mondstadt. E lá, ela agradece ele pela sua ajuda, pelo que ele fez por ela. E como forma de gratidão, ela dá um planador para ele. Recebendo esse planador, ele vai testar. E quando termina de testar o planador, o Storm Terror aparece em Mondstadt ali, meu irmão, tocando o terror, literalmente, com os Vendavais ali, lançando um furacão, fazendo a destruição total ali. E acaba que o jovem viajante é lançado por um dos Tornados do Dragão para os Ares. E a Paimon estranha, porque quando o Éther é lançado, ele fica ali planando por um bom tempo. E do nada, uma voz surge dizendo o seguinte. Estou prevenindo sua queda com o poder de milhares de ventos. O Arconte Anemo estava concedendo poderes do vento para que o Traveler não caísse e para que ele lutasse também contra o Storm Terror. E ele vence. O dragão, então, vai embora. E quando nós aterrissamos, né? Quando chegamos em terra firme, nós conhecemos ali o Capitão da Cavalaria, Keia. Conversa vai, conversa vem, o Keia meio que convence o viajante a ir até o escritório da Grã-Mestre Jean para conversar com ela. Chegando no escritório, no quartel ali do Grão-Mestre, nós conhecemos também a Bibliotecária Lisa, dos Cavaleiros de Favon. A Jean, então, nos agradece pelo que nós fizemos, né? Pelo que o Éther fez ali, derrotando o Storm Terror. E fala que a Lisa encontrou o que seria a fonte do poder desse dragão, do Storm Terror. Que estaria nos templos abandonados dos Quatro Ventos. Dos quatro templos que existiam, nos dias de hoje só existem três. A Jean não explica a motivação por que só existem três. Mas pelo que eu entendo da história, até o momento, aparentemente, esse templo foi destruído. E ele correspondia ali ao Dvalen, já que era o templo do dragão. Sabendo disso, a equipe sai para destruir essas fontes de energia nos templos dos Quatro Ventos. Então, no Templo do Lobo, nós destruímos uma fonte de energia com Kea. No Templo do Falcão, nós destruímos outra fonte de energia com a Ember. E no Templo do Leão, nós destruímos outra fonte de energia com a Lisa. E é nessas horas que conhecemos um pouquinho ali sobre cada um desses personagens. Fazendo isso, o Éther volta para o quartel-general dos Cavaleiros de Favon para saber qual seria a próxima etapa. E é assim que o Ato 1 do Prólogo de Mondstadt acaba. Bom, pessoal, então é isso. Não se preocupem. Em breve, eu já vou estar trazendo aqui para vocês o Ato 2, tá certo? Eu preferi separar esses atos por vídeos para ficar mais fácil ali o entendimento. Porque se eu trouxesse tudo, tudo, tudo em um só vídeo, o Ato 1, o Ato 2, o Ato 3, seria uma explosão de informação. O vídeo ia ficar grande e eu acho que não ficaria tão legal assim, tá certo? Mas não se preocupem. O Ato 2 deve sair já já. Então, basicamente é isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Por favor, não se esquece aí de se inscrever no canal. Isso é muito importante. Esmagar esse like aí me ajuda demais isso também. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo. É isso e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto